Uma dúvida atual é o futuro da From Software. Depois do lançamento e sucesso da DLC The Other Ring, a gente quer saber o que está rolando com ela. E agora temos algumas notícias aqui, a gente vai comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Então, antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva aí no Inerd Games e deixe seu like. E vamos embora para o vídeo. Olha, meus queridos, aqui é o Adris. Aqui é o Kaká. E esse ano estamos aí, acho que, na terceira maior campanha de recrutamento de funcionários da From Software. Pois é, né, mano? Já são três, igual você falou, que eles estão recrutando. Então, eles estão fazendo também para vários projetos, né? Como o recrutamento bem indica. Então, é capaz de a gente ver alguns projetos a mais do que a gente está habituado a ver a From Software fazendo simultaneamente. Porque se a gente for parar para olhar no passado, eles fizeram o Armored Core, saiu recentemente, teve o Elden Ring e tal. Acho que dá para a gente incluir o Sekiro na coprodução ali com o Elden Ring? É, foi, porque ele foi um pouquinho... Acho que quando ele estava fazendo o Sekiro, já estavam começando a fazer o Elden Ring já. É. Eu não lembro exatamente a data ali, mas eles sempre dão ali dois, às vezes três projetos ali, né? E agora, com a grana que rolou com o Elden Ring, a tendência é realmente eles poderem recrutar mais gente para tentar fazer mais projetos, né? E o Miyazaki tinha falado que, né? Depois do Dark Souls 2 ali, que eles começaram a entender melhor como trabalhar um pouco isso, alocar para outras pessoas, porque ele que era o diretor, né? E aí ele ficou meio como coordenador do projeto, tanto que tem até um pouquinho do pessoal fala do Dark Souls 2, né? Por causa disso. E que a ideia dele, no futuro, inclusive, é ele ter equipes próprias lá da FromSoft, que ele não vai mexer em nada. Então eles mesmo vão desenvolver. Eu acho que isso pode estar começando a acontecer já com esse recrutamento de mais funcionários, né? A gente tem mais projetos em paralelo, talvez com supervisão dele, talvez coisas mais diferentes, que a FromSoft tem outras IPs ali, mas pode ser que isso comece a acontecer, a gente tem mais projetos em paralelo rolando. Eu acho que ela deu uma brincadinha ali com o Armored Core, que tipo, o Armored Core não é uma franquia nova, mas, assim, fazia muito tempo que ela estava dormindo, né? Então eu acho que eles testaram, tipo, e se a gente fizer outros jogos que não são Souls-like? Será que a galera vai aceitar? Como é que vai ser a aceitação do público? E foi muito boa, né? E às vezes até o orçamento do próprio Armored Core é menor do que, porra, um Elden Ring e tal. Então eu acho que eles estão brincando para ver como é a aceitação do público com outros projetos dele, assim. Então eu acho que a gente pode ver mais Armored Core da vida sendo lançado, sabe? É, e tinha sido falado também que o Elden Ring foi um jogo bem grande e que ele deu pistas de que o próximo não seria tão grande assim, né? Que, tudo bem, pode ser que tenha no futuro, mas que, assim, mais ou menos por um bom tempo a gente teria jogos um pouco menores, né? Isso daí casa bem, né? Com a Flow Software agora, porque a ideia seria você contratando essas equipes, fazendo alguns projetos menores, pode ser que não tenha projetos só Souls, né? Com certeza vão ter projetos Souls nesse meio, mas que não tenha projetos só Souls-likes. Pode ser que o pessoal estava até consultando uma DLC de Armored Core já há um tempo, não sei se vai rolar, seria bacana, né? Mas ela pode estar desenvolvendo outros Armored Core, porque a Armored Core já estava no 6, né? E era uma franquia bem importante deles, né? Eles lançavam muito. Então pode ser que venha. Tem gente que gostaria de ver a volta de alguns RPGs Dark que ela fazia, tipo o King's Field lá, que era a primeira pessoa. Eu não sei se vai rolar, porque já é um Dark Fantasy, ela já meio que já faz. Já faz ali, né? Não sei se seria ideia dela, mas o pessoal gostaria muito, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, tu como o cara do Souls-like. Tu vê, depois do Elden Ring, ela podendo voltar para o esquema mais linear dos jogos de Dark Souls, assim, você acha que pode ser um Dark Souls 4 nos modos mais linear ou do Elden Ring para frente tem que ser tudo naquela pegada, mundo aberto? Não, eu nem imagino ela fazendo jogos mais lineares ainda, voltando um pouquinho, fazendo. Eu acho que Dark Souls 4 não deve rolar não, mas eu não duvido ela querendo fazer... Uma 9P, talvez. Ah, uma 9P aí, né? O Bloodborne 2. O Bloodborne 2. Cara, eu sou doido se um dia entrevistar o Minha Zaki e for perguntar. Eu sei que todo mundo já te perguntou de Bloodborne, eu não quero saber de Bloodborne, eu quero saber se vai ter um sucessor espiritual de Bloodborne que você não dependa o da Sony. Mas seria legal ver também. Mas eu acho que sim, eu acho que inclusive ela pode meio que transitar nessa linha de jogos um pouco mais abertos, mas não do tamanhão de Elden Ring, talvez menores. Talvez, assim, algo tipo foi a DLC, só que talvez com partes mais lineares... Toca DLC eu achei, porra, caprichado, mas eu acho que eles podem ficar nessa transição ali. Mas eu ainda gosto, tem Sekiro que ela poderia explorar, mas a galera gosta muito do Sekiro, né? Sekiro nunca teve DLC nem nada, então poderia ter uma sequência. Então eles têm muito projeto que eles podem fazer deles ali, e muito projeto também novo que eles podem ter as ideias dele inventar ali, né? Teve o rumor lá do Spellbound, que seria um negócio de magia, mas aquilo ali já é fake, já não vai existir, não. Mas eu tô muito curioso, porque a FromSoft sempre... Ela traz esse elemento Souls, mas ela sempre inventa umas coisinhas, né? O Sekiro foi um combate diferente, o Outer Ring foi um mundo aberto, agora eu quero ver. Tomara que tenha no TGA alguma coisa, mano. Cara, a pessoa chega no TGA botando algum projeto... Que nem que seja igual foi o anúncio do Outer Ring, só uma CGzinha pra dar um tchan ali. É, seria bacana. Tomara que tenha, né? Porque a DLC, pelo menos, ela decidiu não anunciar em nenhum evento, né? É verdade. Então eu não sei se o próximo jogo vai ter. A FromSoft tá virando uma Rockstar? Que ela não precisa mais de evento? É, com esse negócio dos eventos ficando caro? Eu não sei, mano. Porque agora, pô... Se ela anunciar no Twitter, vai bombar de qualquer jeito, né? Sim. Talvez pra ela seja hoje em dia... Agora ela já tem mais cacifre pra poder fazer isso, né? Então acho que eu não duvido. Eu ainda vou hypear ali no TGA pra aparecer alguma coisa, né? É. Pode ser que tenha a DLC lá concorrendo em alguma coisa. É, e é bom. Se ela continuar com a parceria com a Bandai, que pelo visto ela tá querendo sair, né? Ela tá querendo fazer uma coisa mais independente nesse ponto. Mas aí a Bandai, acho que ela... A Bandai curte a TGS, né? Então acho que pode ter alguma coisa ali se tiver essa parceria. É, e eu sou um pouco curioso com isso. Eu tenho até, às vezes, um pouco de medo também. Porque, assim, ela já... O Sekiro é ela que publica no Japão. Só pro Ocidente que veio com a Activision. Eu tenho um pouco de medo porque quem traduz é a Bandai. Será que eles vão esquecer de traduzir os negócios e vier só pela... Nossa. Eu tenho medo de... Porque, pô, eles não têm muita experiência de vir pra cá ainda, né? Uhum. Então eu fico com esse receio. É, até o Bloodborne meio dublado. É, porque a Sony tem dublagem. A Bandai não chega a dublar ainda. Mas já a Legenda. Eu tenho medo, pô, From Software vindo, japonês vindo sem entender nada. Tá com o inglês aí, tá bom. Nossa, cara. É, tem um ponto, tem um ponto. A Publisher é muito importante nesse quesito também. Não só de eventos e tal, mas é questão de como que o jogo é distribuído por várias regiões. Então esse é um ponto interessante da gente notar. É, pode ser que tenha um carinho aí, a gente se impressione, né, e tal. Mas ao mesmo tempo eu fico um pouco de medo disso, cara. Mano, e eu acho que às vezes ela pode experimentar trazer outras franquias ou outro gênero que ela pode botar aquela identidade que ela construiu, né? Porque a From Software, pô, hoje ela é muito marcada por conta do Souls, ali desde o Demons pra frente. Mas se a gente for ver o histórico dela antes, pô, ela fazia muito jogo que não tem nada a ver com Souls. Então eu acho que seria talvez interessante revisitar um pouco essas ideias antigas, mas trazer esse elemento que hoje eles já ficaram marcados. Tem uma coisa que eu queria muito ver da From Software, eu ficaria curioso, seria um Survival Horror, porque eles têm o Kwon, que é muito maneiro, né? Ele tinha uma vibe residente na época, ele era um pouco atrasado até, porque ele foi pro Season 2 ali, mas era aquela vibe residente câmera fixa ainda e tal. Pô, seria legal, mano, ver aqueles bichos bizarros que eles fazem. Seria uma franquia que eu adoraria ver de volta ou algo do tipo, assim, um terror meio japonês, assim, que eu gosto. Eu ia, curiosamente, querer jogar isso daí, mas não sei se eles teriam vontade de fazer, não. Cara, eu acho que se eles começarem a ficar nesse rumo mais independente, cara, se trazer algum cara dentro da From Software, assim, eu tô com essa ideia de voltar com a franquia, eu acho que eles conseguem, mano. Eu acho que a grana que eles ganharam agora com o Elden Ring vai ser muito importante pro futuro da From Software. Eles já têm esse interesse de não depender de Sony, não depender de Bandai, não depender de Activision, e aí eles conseguirem aprovar mais projetos. Ao mesmo tempo que eu tenho um leve medo, porque uma das coisas que eu gosto da Rockstar e gosto da From Software é que eles não lançam muito o jogo. E aí, quando lança o jogo, o jogo vem com qualidade. Então, eu tenho uma preocupação com a quantidade em cima da qualidade, mas, assim, por outro lado também ia ser legal se a galera conseguisse trazer mais coisa dentro da empresa ali. É, o que eu acho que o que pode acontecer vai ser, tipo assim, os jogos da From Software e os jogos do Miyazaki. O pessoal vai começar a olhar isso. A não ser que eles se provem muito bons, né? É, o Miyazaki cria uns discípulos dele ali, né? É. Mas eu acho que se isso não acontecer vai ter meio que essa divisão. O pessoal vai ter mais atenção pros jogos do Miyazaki. Pode ser que aconteça também. Uma coisa que acontece quase na Square, né? Hoje tem os jogos do Nomura e os jogos que não tem Nomura. Entendi. É. Complicado. Mas dizem nos comentários, rapaziada, que outros jogos você acha que a From Software pode pegar, trazer de volta e que tipo de jogo você gostaria que venha a From Software fazer visto que elas estão com vários jogos, né? Nas aspas ali, em produção. Deixa aí abaixo nos comentários se é claro que curtiu o vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no Nerd Games. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Até mais e tchau, tchau.